Logo cedo, as famílias assistidas pelo Programa de Proteção e Atenção Integral à Família, o PAIF, realizaram uma caminhada em alusão ao Mês de Prevenção e Cuidados com a Saúde Mental, Janeiro Branco. A caminhada aconteceu no Parque Ecológico Municipal. Essa é uma oficina do grupo de famílias que nós acompanhamos pelo PAIF, o Programa de Atenção Integral às Famílias, e aí tiramos essa manhã para realmente realizarmos uma conversa, enfim, ao ar livre. Viemos, então, propositalmente com os balões brancos, as fitinhas, quem pudesse estar com uma camiseta branca também, para representarmos, chamarmos a atenção ao Janeiro Branco. Então, uma caminhada, aqui nós pudemos, então, realmente fazer várias atividades de prevenção. A caminhada, a interação social, a conversa, o diálogo, as risadas, o sol, o ar, respirando aqui um ar puro, diferente, gostoso, num dia muito bonito. Então, foi com essa intenção, realmente, de mostrar que tudo isso é prevenção, que tudo isso é saúde mental, que nós trouxemos as mulheres aqui hoje. Mais do que isso, nós tivemos as borboletas mensageiras, né? Durante o percurso, algumas borboletas com mensagens positivas, né? Mostrando para a gente também que o nosso pensamento, ele é importante, ele também direciona as nossas ações. Então, realmente, tentar manter bons pensamentos, que tudo isso são ações que vão nos prevenir a uma possível, a uma futura depressão, a um transtorno do humor ou qualquer outro. Bom, e a gente percebe um cuidado, né? Que a secretaria tem, como essas famílias que são assistidas pelo país. Exatamente, né? Então, hoje, a secretária Andréa Cassol tem nos pedido, realmente, uma atenção muito especial, com acompanhamento a todas as famílias, seja por meio de visitas, seja por meio de oficinas ou atendimentos no CRAS. E aí, nós, hoje, juntas, em três técnicas, né? Duas psicólogas e uma assistente social, estamos realizando um trabalho planejado, junto a essas famílias, buscando, realmente, o que é, de fato, o papel do CRAS. Prevenir que os vínculos familiares sejam rompidos, fortalecer os vínculos, sejam sociais, familiares, e nós temos buscado isso hoje. Então, estamos aqui, a equipe da secretaria, do conselho tutelar, as técnicas, enfim, todos juntos, com as mulheres interagindo, trabalhando. Educadora física também está conosco, professora Ellen, para que, realmente, possamos realizar um trabalho aí, com o objetivo final, que é, realmente, de fortalecer os vínculos.